Hi, babes! Nomei as minhas cores, tá começando mais um vídeo no meu canal. Tô bem feia, né gente? Misericórdia. Mas, como lá no Instagram vocês vivem me pedindo pra mostrar esse lado mais dona de casa, eu resolvi trazer nessa segunda dona, que normalmente é o dia que eu fico off da loja. Off pessoalmente, né? Presencialmente, porque as meninas ficam em contato comigo sempre. Como eu fico off de segunda-feira, normalmente eu fico ou aqui ou na casa do meu pai. Aqui no caso é no AP. E aí eu decidi trazer um dia de dona de casa aqui pra vocês, fazer o almoço e tal. O Guilherme vai me ajudar. Dá oi, minha... Enfim, eu vou fazer o almoço aqui com vocês, vou ali no mercadinho que é aqui perto de casa, vou comprar as coisas. Enquanto isso, o Gui vai fazer o feijão. Eu vou fazer o arroz, vou fazer uma saladinha, o bifinho e o Gui vai fazer o feijão, né amor? Aham, ainda são 11 horas da tempo. Ele vai começar. E gente, eu vou ter que, enquanto isso, eu vou mostrar o AP pra vocês, que ontem a gente ficou, tipo, muito tempo, né amor, arrumando. A gente, tipo, literalmente perde o nosso domingo arrumando o apartamento, porque a gente não sabe ser organizado. A gente insiste em ser dois bagunceiros, mas tá tudo bem mais organizado do que tava. Aí eu vou arrumar o quarto, tirar a bagunça. Ontem eu aspirei o chão, então tá tudo bem mais arrumadinho. E aí eu só vou cuidar da cozinha mesmo, que tá arrumada também por algum tipo de milagre. E é isso, vou lá ir... Você não quer ir lá comprar o bifinho, não? Não, eu acho que eu quero fazer o feijão. Ah, enfim, vamos lá, né Brasil? Ô, fala pra nós, quanto de feijão você botou aí? Uma xícara? Uma xícara, dá? Dá não. Dá. Ó, gente, quando vocês não colocarem, porque, mano, a gente é novo, a gente sempre esquece das coisas. Na verdade, a gente tinha que esquecer a velha, né? E a gente também nunca sabe qual que vai ser nossa... Então a gente não deixa o feijão, o feijão sabe que tem que deixar de molho por 12 horas, todos os feijões. Só que como a gente não faz isso, o que a gente faz? A gente coloca, o que a gente vai fazer na panela de pressão, liga o fogo. Quando a panela pegar pressão, você coloca só dois dedos de água. Não, isso aí vai ser um pré-fazer o feijão, se você não cozinha, se você não deixou de molho antes. É pra tirar toda aquela oxidação do feijão. Aí, tipo, você deixa dois minutos, depois que a pressão pegar, desliga, e aí você tira a água, tira o excesso da água. Daí é água ruim, né? E aí você coloca a água e faz o feijão. É isso, bebês. Enquanto o feijão ficar, ele vai editar os vídeos dele e eu vou lá. Enquanto que compra, depois eu vou mostrar pra vocês. Bom, então, enquanto o feijãozinho tá ali, partiu comprar os bifinhos. Vou lá rapidinho. É bem curtinho da minha casa. Tchau, meu amor. E vou mostrar tudo pra vocês, a rotina doida de dona de casa. E o que eu mais amo nesses dias que eu fico em casa, é que eu consigo, sabe, tipo, desacelerar. Porque, por exemplo, tipo, ontem foi domingo, normalmente domingo a gente sempre arruma o AP. Mas eu nunca consigo, tipo, ficar em paz em casa, sabe? E aí na segunda-feira é quando eu, tipo, resolvo os problemas de casa. E aí eu vou conseguindo dar uma desacelerada real. Então, é bem gostoso. E eu faço questão de ter justamente na segunda-feira, que é o começo da semana, pra eu desacelerar, sabe? Já tô aqui, é mó legal, que é tipo uma feirinha. Aí eu peguei dois limões, vou pegar uma cebola. Tipo, mano, é muito fofinho aqui, sério. Acabei de sair, comprei alface americana, dois limões, uma cebola, um alho e carne. E gastei R$38,85. Agora vamos... Gente, meu carro tá um lixo, meu Deus do céu! Preciso mudar a lavar isso aqui, gente. Olha aí esse misericórdia. Eu cuido muito dele. Inclusive, comprei coisinhas na Shein pra ele. Mas enfim, vamos embora, vamos embora. Vou fazer o almoçinho de hoje. O Gui tem medo de panela de pressão. Você também tem? Tem nada. Aí, ó, já foi o tempo de eu ir e voltar. E aí já coisou, agora ele vai trocar a água. Já saiu a pressão toda. Ó. Dois minutos, ó. Rapidão. Agora é mandar bala no feijão de verdade. Enquanto isso, eu acho que eu vou deixar cozinhando um pouquinho pra... Enquanto eu arrumo o quarto e tal. Eu queria dar um jeito nessa cara também. Pra não ficar aparecendo com cara de morte pra vocês. Aí eu comecei a arrumar o quarto, bem de boa, bem devagarzinho. A primeira coisa que eu faço sempre é abrir a janela e colocar a cortina pra fora desse jeito pra eu ter espaço, porque o quarto é bem pequenininho. Aí o lençol, como já tava arrumado, só dei um tapinha nos travesseiros. E estiquei bem a colcha. E, gente, eu gosto da colcha bem lisinha. Tipo, me dá muito tique esses amassadinhos, sabe? Aí eu fico puxando de todos os lados. Muito mesmo. Aí fui tirando as bagunças que a gente sempre coloca ali em cima. Controle, remédio, doce toda vez. Aí eu já coloquei as almofadinhas. Peguei as coisas que estavam no chão da lateral, que não deu pra ver direito. Soltei a cortina, né? Deixei ela soltinha no lugar dela. E é bem rapidinho de arrumar esse quarto, viu, gente? O problema mesmo é meu armário, que é bem bagunçado normalmente. Mas deu tudo certo. Aí fui colocar o puff, ele caiu. Deixei ele tomando um solzinho. E foi isso. Foi bem rapidinho de arrumar. Pronto, quartinho arrumado. Gente, o Guilherme que comprou isso aqui. E aquilo ali também, né? Tá bem na cara. E eu comprei... No Veste Casa, inclusive, é muito legal. Eu comprei esse puffzão rosa gigante. Muito gostoso. E, enfim, pelo menos o quarto arrumado já dá uma troca de energia, né? O banheirinho arrumado também. Daquelas, né? E agora sim, o feijão pegou pressão de novo. E eu vou começar a fazer a comida. O Gui tá ali fazendo as coisas dele. E eu vou fazer aqui, agora, a comidinha. Aí eu comecei descascando e cortando uma cebola. Metade eu piquei. E metade eu coloquei de meia lua, assim, pra colocar na carne. Então, aí foi bem rapidinho também. Essa parte da cebola eu coloquei no triturador pra ela ficar bem trituradinha. Reservei. E depois eu já comecei no alho. Que eu odeio descascar alho. Vocês também não gostam? Sério. Ai, eu não gosto mesmo. Mas aí, faz parte da vida, tive que fazer. Galera, agora que a gente já terminou o cozimento do feijão. Eu deixei cozinhando por 10 minutos. Mas depende do grão. Eu vou... Mudei de panela, coloquei cebola. Vou colocar o feijão. E o alho, né? E o alho, verdade. E um pouquinho de linguiçinha pra temperar. Eu cortei uma cebola. E o Guilherme queria jogar fora. Ah, ela cortou bonitinha. Bife e temperinho. E agora eu vou cortar seis dentes de alho. Só que salva a vida, hein, mano? Sim. E o Guilherme queria jogar fora. Pronto. Aqui tem seis dentes de alho. Meia cebola triturada e meia cebola cortada em meia lua, assim, pra fazer o bifinho. O Guilherme vai cortar uma salsichinha dessa, sei lá, linguiçinha. E é isso. Agora eu vou começar a fazer o arroz também, porque o feijãozinho já tá quase. Aí, enquanto ele foi resolvendo o feijão dele, eu fui resolvendo o arroz. Coloquei óleo na panela, né? O alho. Medi certinho o arroz. Coloquei, deixei fritar bem. Coloquei até um pouquinho de cebola, que eu não costumo colocar. Mas como tinha bastante picada, eu resolvi fazer. E o Guilherme foi tentando engrossar um pouco o caldo do feijão. E, sério, essa hora a cozinha tava muito cheirosa, juro. O arroz foi bem rapidinho de fazer. É mais fácil, né? Acabei de terminar o arroz. Agora eu vou esperar pra ver e tal. Olha o feijãozinho do Gui. Sério, tá um cheiro bom. Aí, agora, depois eu vou, né, temperar a saladinha. Que eu comprei. E vou lavar essa louça, eu acho. Tu vai lavar? Não, eu ia te ajudar com a câmera. Ah, entendi. Eu vou lavar a louça, galera. A gente tá tentando pegar a mania de toda vez que vai fazer comida, já vai lavando a louça junto. Pra não ficar pesado. Porque, senão, depois a gente não lava. A cozinha vira uma montanha de louça, de coisa suja. E ele vai dando preguiça. A preguiça a gente nunca faz. Aí eu tô tentando pegar essa mania de ir lavando e fazendo ao mesmo tempo. E aí, enquanto isso, o Gui foi no computador resolver as coisas dele também, porque tava os dois na correria. Quem me viu, quem me vê, viu, gente? Porque quando eu fazia comida, antes... Nossa, virava uma montanha de coisa. Ó, e o arroz tá aqui cozinhando. Eu acho que ele ficou meio durinho. Eu tentei colocar mais água aqui. O feijãozinho do Gui tá aqui também. Essa panela eu esqueci de lavar, mas a gente ignora. Daqui a pouco eu lavo. Aí agora eu vou chamar o Gui pra começar os bifinhos. O Gui tá temperando o bife, que eu não quero nem mostrar muito. Porque eu tenho gordinha. Enquanto isso, vou tirar as roupas aqui do varal. Na real, acho que eu só vou tirar o varal lá de fora. Ai, porque tá com uma cara que vai chover. Não sei. E o Gui lavou todas as roupas ontem, gente. Olha, caiu uma blusinha ali. Deixa eu pegar. Enfim, tá tudo lavadinho. Que delícia. Gente, vocês acreditam que eu nunca lavei roupa aqui em casa? A única pessoa que lava é o Gui. Muito fofinho, né? Eu vou arrastar o varal só pra deixar elas secarem bem. Já tô deixando a TV pronta aqui. Que a gente começou a assistir Harry Potter por causa da viagem da Disney, né? E a gente quer tá conhecendo tudo. Aí a gente começou o 3. A gente tá na metade. E aí, enquanto eu almoço, eu vou assistir. A gente tá terminando de fazer os bifinhos. Tá super nervoso que tá atrasado. Né, amor? E é isso. Ficando gostoso. Fala sério. Esse almoço. Gente, olha isso. Eu fiz arroz. E só. Você precisa o resto todo, amor. Mesmo eu falando que ia cozinhar. Mas o Guilherme faz muito melhor que eu. E eu não... Gente, tem uma coisa que eu não mexo em carne crua. Então, é um problema meu. Desde pequena. Tipo, nunca relei. É uma agonia. Então, é uma gastura. E aí, o Guilherme sempre faz. Eu vou comer. Montei meu pratinho. Muito delícia. Vou tomar uma H2O hoje. Que a Coca daqui de casa acabou. E nem vou assistir Harry Potter, gente. A gente tá meio atrasado com pressa. Então, eu vou comer aqui rapidinho. E já correr fazer minhas coisas. O melhor é que a louça tá lavada, né? Tipo, só vai faltar as panelas. Tá, mas a gente pode fazer isso à noite. Né? E o ciclo se repete. Pareço inocente almoçando. Mas, enquanto isso, fico no celular. Resolvendo um milhão de pepinos e... Comendo alface. Amo alface. Tô resolvendo um B.O. do meu aluguel. E nosso espelho soltou duas partes. E aí eu tenho que entrar em contato com o cara. Que quebrou ontem, né? No feriado. Aí eu vou chamar ele agora. Enquanto isso, o Guilherme já foi trabalhar. E aí a louça vai ficar pra mais tarde. Não vai ter como a gente fazer. E eu já vou ir me arrumar. Porque daqui eu vou gravar outro vídeo. Enquanto ele vai na podóloga. Vou tentar deixar a cozinha arrumadinha. Agora eu tenho medo de comer. E tentar me arrumar rapidinho. Nossa. O Mood, dona de casa, já já vai embora. Eu ainda tenho muita coisa pra fazer hoje, hein? Essa parte foi bem rapidinho. Eu só dei uma soltada no arroz. Mexi o feijão. Guardei o bifinho. Num potinho de vidro. Troquei o lixinho. E deixei tudo prontinho pra lavar, sabe? Só pra passar a buchinha. Não deixei tudo sem comida. Que eu também tenho agonia. E foi bem rapidinho essa parte. Pra gente conseguir terminar de fazer as coisas do dia. E só pra facilitar a noite. Pra gente não ficar com preguiça de pegar e fazer, sabe? Pra dar um up. E foi isso. É assim que estamos com a cozinha. Como a gente tem que sair, tipo, daqui 10 minutos. Eu só juntei as loucinhas. Tirei tudo. Tirei o lixinho. Coloquei bonitinho. Aí depois vai faltar limpar o fogão. Lavar as louças. Guardar. As comidas estão aqui separadinhas. Né? Porque a gente não vai jogar fora. E é isso. Agora partiu me arrumar. Pra ir gravar o outro vídeo. E daqui a pouco vou encerrar esse. Só que eu vou encerrar bonita. Só pra vocês terem um minuto de glória, né? Pelo amor de Deus. Tô pronta. Fiz uma make, assim, bem rapidinha. Tô aqui com band-aid. Porque minha unha caiu. E, enfim, esse foi o vídeo, gente. Agora eu vou fazer outras coisas que não envolvem a casa e tal. Mas essa, normalmente, é a minha rotina. Principalmente de segunda-feira. Os outros dias eu quase sempre tô na loja esse horário. Mas é isso. Deu tudo certo. E espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa mini rotina comigo. Quero trazer mais vídeos assim pra vocês. E é isso. Agora partiu gravar outro vídeo. Vou pra outra cidade. E quarta-feira vocês veem aqui no canal, tá bom? Um beijo pra vocês.